O que é isso? Gládios, serem bem-vindos, boa noite, muita paz para nós. Alice, boa noite. Débora, boa noite. Olha, nós vamos dar sequência ao nosso estudo nos domínios da mediunidade, hoje já entrando no 17º capítulo, já estamos lá, mais de 70% de reflexões da obra. E, na sequência, que possamos absorver o máximo que pudermos absorver das informações, a fim de alimentar o nosso mundo mental e estabelecermos, através do aprendizado, um excelente mapa cognitivo, a fim de daí podermos extrair os nossos pensamentos, ressignificando as nossas crenças limitantes, transformando em crenças proativas, a fim de que nós possamos enfrentar o desafio do dia a dia. Paulete, boa noite, tá? Muita paz. Bom, hoje nós vamos falar de apontamentos à margem. A médium, a dona Ambrosina Erlen, boa noite, tá? Serem todos bem-vindos. Bom, a Ambrosina, ela está psicografando várias mensagens, claro, muitas delas endereçadas aos que estavam presentes na reunião, e um dos oradores, diz aqui o André Luiz, sobre a influência da espiritualidade, destacava a necessidade da conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus as bênçãos renovadoras. Então, na palestra, nesse mesmo momento, é lembrado, tematicamente, que as leis divinas que estabelecem todo um processo de harmonização quando nos submetemos a elas em nosso mundo mental para que nós possamos realmente fazer jus às bênçãos da própria renovação, da nossa auto-renovação. E nós aprendemos que as leis divinas elas estão escritas na consciência de cada um, elas não estão nos livros, elas não estão fora do indivíduo, elas estão dentro de cada indivíduo. E quando nós começamos a nos submeter, que seria essa conformação com as leis divinas para a nossa vida mental se refazer, nós nos tornamos exatamente, ou fazemos jus às bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam em impermeáveis, sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos, aliás, obsessores que os acompanhavam de perto. O que esse orador que fala da necessidade de nos submetermos às leis divinas da própria consciência. Quantas vezes nós já ouvimos falar de pessoas que vão para uma palestra pública, chegam lá, começam a entrar em um processo de sonolência. Começa a vir o sono, os olhos ficam pesados, e a partir dessa sonolência, por um processo vampiresco, porque é um processo de vampirização, pelos caprichos dos obsessores, que não querem que haja exatamente essa renovação desse mundo cognitivo. Porque quando você aprende coisa nova, você estabelece um processo de mapeamento cognitivo, que o cognitivo quer dizer de aprendizados, que estabelece a conformação exatamente do seu mundo mental, e exatamente nós vivemos no mundo mental. É do mundo mental que nós... Eu estou vendo aqui que você está se colocando na posição de quem realmente se recuperou, não é, Erne? Desculpe a minha interrupção, que ele teve uma problemática, que ele teve internado, e agora está recuperado, graças a Deus, não é? Pronto para outros, não é? Porque a vida é assim, não é? A gente sai de uma, entra na outra, e assim nós vamos crescendo, porque, como eu disse, ninguém reencarna para turismo, nós reencarnamos para as provas mesmo, não é? E quanto a esses que vão assistir palestra, da sonolência, hipnótica, dormem, ah, desdobrei, eu fui trabalhar, na realidade estão sendo vampirizados por desencarnados, que obviamente querem o seu mal. Lazarinho, boa noite. E aí, esse orador faz essa lembrança, muitos desencarnados também, que vão acompanhando, aqueles que vão assistir uma palestra pública, muitos deles, e ele chega a citar isso, o André Luiz, embora não sejam de conhecimento profundo, numa mediana compreensão, digamos assim, mas eles vão para uma palestra pública, realmente aplicados, realmente, para aprender o ensino da doutrina espírita. Cátia, boa noite. O Gabriel, diz aqui o André Luiz, de olhos penetrantes, lúcidos, tudo presidia, ele era o mentor do trabalho. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava a percepção. Então ele, esse espírito, que nós chamamos de mentor dos trabalhos, o Gabriel, ele estava prestando atenção em tudo, um leve sinal, no seu comando, com vários outros dos seus comandados, evidentemente, tomavam controle da situação, tanto é que existiam entidades escarnecedoras, aquelas que viviam em processo de galhofas, etc., eles eram advertidos para não fazerem isso, porque em palestra pública, entram muitos espíritos no salão de palestra, acompanhando aqueles que vão assistir. Muitos deles são galhofeiros, outros são vampiros, realmente, e esse mentor, o Gabriel, está chamando a atenção, olha, aqui é lugar de respeito, é lugar de silêncio, é lugar de oração. E em outros momentos, socorria vários doentes, segundo a narrativa aqui, e vai mostrando esse cenário, era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a harmonia, a ordem na exaltação do trabalho, dizendo que um centro espírita bem equilibrado, bem dirigido, com trabalhadores verdadeiramente sintonizados com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, com o evangelho, com a fraternidade, efetivamente é um centro espírita que os mentores espirituais estão permanentemente presentes. E isso é muito importante, que uma casa espírita desbarnecida, tanto quem vai fazer uma palestra nessa casa, quanto os frequentadores, evidentemente não recebem os benefícios nem da informação que possa criar uma base de renovação de velhas ideias no campo mental para uma renovação mental, ou despertamento da mente, ou até mesmo no sentido de pessoas que trazem em si mesma muitos problemas, vários problemas de ordem fisiológica como resultante dos problemas emocionais, que já são resultantes dos sentimentos, provindo dos pensamentos que vêm lá do mundo mental. É uma sequência. Eu penso, o meu pensamento não vem do nada. Qualquer coisa, nós temos milhares de pensamentos por dia, de onde é que vêm esses pensamentos? Como é que nós construímos esse mecanismo do pensamento para aqueles que temos lucidez de realidade? Porque aquelas pessoas que estão em estado de transtornos mentais graves, eles não têm muita noção de realidade, não têm muita noção do que está acontecendo com eles, vivem um processo de alienação da realidade. Mas as pessoas que não têm esses transtornos, eles têm vários pensamentos, e nós somos convidados a filtrar os pensamentos. Repito, os pensamentos vêm do mundo mental, do mapa cognitivo, das nossas várias experiências, porque nós temos a capacidade em nossas experiências de deixar registrada e gravada em nossas células físicas e fluídicas, que é do perispírito, imagem e som do qual nós experimentamos, do qual nós vamos vivenciando, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, e daí nós traímos o pensamento. O pensamento não vem do nada. Quando você alimenta o mundo mental de coisas sadias, qual é a tendência dos seus pensamentos? Ser um pensamento sadio. Isso é óbvio, porque se o pensamento vem do mundo mental e você alimenta o mundo mental com boas informações, obviamente os pensamentos serão megais. E todo pensamento gera sentimento que gera emoção. Isso é consequente, é simultâneo. É pensamento, sentimento, emoção. Sentimento e emoção acontecem ao mesmo tempo. A emoção já é o sentimento materializado. Isso quer dizer o seguinte, se você está bem, está sentindo coisas boas, está sentindo alegria, as suas emoções são de alegrias e seu corpo responderá com alegria, em termos de produções endocrínicas, produções de hormônios. Mas se você estiver com ódio, com raiva, um pensamento de raiva, o ódio é o sentimento, que ao mesmo tempo leva a emoção que já é intrínseca, ou seja, já é física, o físico vai responder ao ódio. Aí você vai ter realmente gravíssimos problemas de disfunções endocrínicas, em que o metabolismo sofrerá as consequências e afetará inevitavelmente a todo o chamado plexo do nosso mundo neurológico. E aí nós vamos ter afetações graves do cérebro e outros tipos de problemas que vão ser desenvolvidos em nosso corpo físico, que é a somatização das doenças vem do mundo mental. Então, por isso que é muito bom nós lermos bons livros, escutarmos boas músicas, escutarmos boas falas, boas palestras para a renovação do mundo mental e assistirmos boas palestras ou podemos estudar boas obras, tudo aquilo que me favorece um processo de higienização do mundo mental favorece para que os meus pensamentos que geram sentimento e emoções me tragam saúde plena. Porque quem pensa as coisas boas, quem pensa as coisas elevadas, quem pensa conectado sempre com o bem, com o belo, com o bom, sobretudo, esse pensamento gerando sentimento e emoção evidentemente é uma pessoa que está regando o corpo com energias saudáveis e não tóxicas. Quando a pessoa está ao contrário com o pensamento negativo, está intoxicando tanto o sentimento como as emoções e o corpo físico, que é a ponta da linha e vem a doença. Então é muito importante nós começarmos a alimentar bem o nosso mundo mental com coisas boas. contemplamos a mesa enorme com que a direção processava com equilíbrio que ele chama aqui de irrepreensível e fitando a médium rodeada de apetrechos do serviço em atividade constante, o hilário perguntou o seguinte por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos para aqueles que estavam ali naquela sala? São respostas reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolação. E o hilário continuou perguntando e essas respostas traduzem uma solução, uma equação definitiva para os problemas que são expostos para que os espíritos possam socorrer? O áudio disse que não, de jeito nenhum. Entre o auxílio e a solução da espiritualidade vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E nós não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas como eu estou falando para vocês. Eu, vocês que estão aqui presentes e outros que mais tarde estarão assistindo, nós temos uma visão de mundo extremamente particular. A visão de mundo que eu tenho é diferente de cada um de vocês. E cada um de vocês tem uma visão de mundo individual. Ninguém tem a mesma visão de um mundo que o outro. Isso quer dizer o seguinte, ninguém tem o mesmo mapa mental igual o outro. Não tem, é impossível. É impossível. A palavra é essa. Cada um de nós temos os nossos aprendizados, as nossas ações, as nossas reações diante dos aprendizados e as utilizações desses aprendizados para o bem ou para o mal de acordo com as nossas escolhas de vida. Então, nenhum de nós tem exatamente a mesma visão de vida, a mesma visão das situações. Qualquer situação que aconteça, você, todo mundo está vendo a mesma situação, mas cada um vai dar a sua interpretação, porque cada um tem a sua própria visão de mundo. Considerando, porque cada um traz o seu próprio aprendizado. então, nós não podemos esquecer evidentemente que esses enigmas de que não existe a uniformidade de visão de mundo. Cada um vê o mundo da sua maneira. Cada um vê o mesmo fenômeno, o mesmo fato da sua maneira. O mesmo fato que alguns podem impactar muito e outros são indiferentes. Então, é questão de leitura de realidade, leitura do que está acontecendo ao seu redor. Cada um tem a sua leitura. Nenhuma faz a mesma leitura que a outra. É impossível. Assim como nós temos os nossos também a impressão digital, também, da mesma forma, cada um tem o seu mundo mental, cada um tem o seu mapa cognitivo de aprendizado. Se é assim, por que motivo, então, esse intercâmbio? Por que esses conselhos? O que é que os Espíritos podem socorrer, já que não se pode fazer muito? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos desses irmãos que ainda se demoram na carne. Por que, então, essa porta aberta é entre nós? Para que a mediunidade, então? Já que os Espíritos não podem fazer muita coisa. Não te esqueças, Hilário, do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Nós estamos falando em cooperação, em colaboração. O que é colaborar? O que é laborar? Laborar é trabalhar. Labor, trabalho. Laborar, trabalhar. Quando você fala colaborar, é trabalhar com, é ajudar trabalhando com alguém. E chama-se colaboração. É trabalhar junto, trabalhar auxiliando. E o Aulus disse exatamente isso, Na vida eterna, a existência do corpo físico, por mais longa, é sempre um curto período de aprendizado. O que equivale dizer que nós, e eu que já estou com o meu quase 7.2 de estrada percorrida, mas é um tempo muito curto de aprendizado. Tudo que eu aprendi, desde que eu nasci até o momento que eu chegar no túmulo, é um tempo curto de aprendizado para a alimentação do mundo mental. E não nos cabe, de acordo com o Aulus daqui, esquecer que a Terra é o campo onde ferimos as nossas batalhas evolutivas. Dentro dos princípios de causa e efeito, nós vamos adquirindo os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. Essa jornada para as esferas superiores é individual também. Cada um vai ter o seu tempo de chegar lá. Ninguém vai chegar ao mesmo tempo. Todo mundo junto, não é assim. Cada um tem e terá suas próprias experiências com esses valores de experiências do qual vão estruturando essa individualidade porque nós somos únicos no universo, não existe um igual ao outro. Nós somos absolutamente únicos no universo. E evidentemente é um princípio que nós falamos de causa e efeito. Muitas pessoas confundem a questão de causa e efeito como se fosse uma lei de punição. A lei de causa e efeito não é uma lei de punição. Ela é uma lei que existe para que nós possamos nos proteger de nós mesmos. Portanto, é uma lei que me convida a me proteger de mim. O que quer dizer isso? O que eu me proteger de mim? É eu saber que eu já trago dentro da minha consciência desse mundo consciencial desse mundo mental todo o código moral de lei de Deus. Isso é que vai dizer que eu já trago as leis de Deus na própria... Eu não. Todos nós já trazemos na própria consciência as leis de Deus bem inscritas. 621 é a questão que aborda esse tema no livro dos Espíritos. Então, vejam bem. Se eu já trago as leis divinas na minha consciência e se eu escuto a voz da consciência através dos alertas em que em algum momento eu não faço a isso, Jorge, eu faço. A consciência me alertou antes que eu não deveria ter feito e fiz. A consequência de virar. A lei de causa e efeito é uma lei, é uma lei moral. É uma lei que nos convida, como eu disse, para que nós possamos aos poucos ter a capacidade de discernir o que eu devo e o que eu não devo fazer, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Na realidade, poder eu posso tudo e eu vou explicar porquê. O poder fazer está na lei do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade. Eu posso fazer o que quiser da minha vida, o bem, o mal, isso eu posso fazer. É a lei de liberdade, que é uma lei divina também, é a lei do livre-arbítrio. Posso fazer o que eu quiser. Tem coisa que eu posso fazer e não devo fazer, que é a lei do dever, e tem coisas que eu posso fazer e que não devo fazer. Então, são coisas diferentes. Uma é a liberdade, a outra é a lei do dever. O dever que trazemos na consciência é o próprio aguilhão da consciência. O dever, que é a lei que me responsabiliza para obedecer o código moral que eu trago na consciência, ela diz assim, Jorge, faça isso, você deve fazer isso. e se eu não fizer, eu não estou atendendo ao apelo da voz da consciência que nós sabemos que a voz da consciência é a voz de Deus. É Deus conversando comigo, faça isso, não faça aquilo. Então, se eu escutar a minha consciência, se eu começar a trabalhar, é a questão de auto-percepção, é você começar a perceber o que está pensando, filtrar o pensamento, fazer exatamente uma sistematização do que você pensa, por que que pensa assim, por que que não pensa sabe, por que que pensamentos ficam durando o tempo todo, você fica pensando uma coisa o tempo todo, isso é um processo de paranoia, quase uma paranoia grave, existem esquizofrenias paranoicas, que levam as pessoas a transtornos graves, de perder noção de realidade, de momento. Então, por que que fica pensando uma coisa o tempo todo? Isso é uma doença. Você pensando uma coisa de uma forma monoidéica, ou seja, uma monoidéia, você acaba entrando exatamente em um processo de não abstração, você não entendeu o que está acontecendo com você. E normalmente esse processo de uma ideia só fixa, ela é oriunda além da sua invigilância por sintonia de espíritos que vão te hipnotizando à distância e vai manipulando você e você não consegue pensar outra vez, você quer vingar, irmão, pessoa, está com raiva de pessoa ou está com inveja e fica aquele pensamento todo, está alimentando aquilo nesse diálogo interno, você conversando com você, mas você não conseguindo dialogar com você porque você tem sempre aquele pensamento. E uma coisa importante é que a nossa mente não aceita a negação. Eu vou explicar o que é isso. O que é não aceitar a negação? Toda vez que você tenta negar para a sua mente alguma coisa, é aí que você vai acabar fazendo. Eu sempre conto a história de um mestre que ensinava a meditação, meditar é você dar tempo para você, fazer respiração, fazer relaxamento, tentar através da meditação fazer algumas visualizações e na visualização tentar alguma vivência, tentar uma experiência dentro, uma inteligência mais emocional, você não consegue racionalmente fazer isso, mas emocionalmente você consegue fazer tudo. Então veja bem, quando você começa a fazer esse trabalho de autoanálise, de você começar a ver por que eu estou pensando isso, por que eu não estou pensando aquilo, por que esse pensamento me martela o tempo todo, haver um pensamento de raiva dos outros, de ódio, de inveja, é claro que os pensamentos bons sempre se alimentam e se realimentam, eles não ficam uno, porque quando você pensa no bem, você expande o pensamento para tantas coisas maravilhosas do bem que você não fica numa mona ideia. agora quando é coisa ruim, você fica numa ideia só, o tempo todo, o tempo todo. Então é muito importante nós começarmos a trabalhar o processo de aprender também a meditar, por que eu estou pensando isso, por que eu não estou pensando aquilo. E no momento em que você começa a fazer uma autoanálise de filtragem dos pensamentos, você começar realmente a perceber disso que eu digo assim, se a mente não aceita negação, esse mestre chegou e disse assim, olha, o aluno, mestre, eu não tenho jeito de meditar, eu não sirvo para isso, eu não dou conta de meditar, porque toda vez que eu medito eu fico pensando em mil coisas ao mesmo tempo e tal, e eu não consigo concentrar. Concentração, meditação, tem muita semelhança, então eu não consigo isso. Não, medite, por exemplo, num campo cheio de crianças cantando músicas evangélicas e você comece a meditar as flores, tente sentir o aroma, isso você trabalha na imaginação e você sente inclusive os aromas dentro do processo de meditação, você consegue expandir a consciência, você consegue criar estado alterado de consciência e consegue sentir tudo isso, você tem essa capacidade de meditar. Mas as pessoas que se exige meditar, eu tenho que meditar, não vai conseguir, porque nada dentro dos mecanismos da lei de Deus se faz por obrigação, nem o bem se faz por obrigação e nem o mal, qualquer coisa que você faça por obrigação vai dar errado. Então esse aluno disse que não dava conta de meditar, aí o mestre disse para ele, olha, você vai fazer o seguinte, a partir de agora você vai, continua exercitando, vai procurando se adestrar na disciplina para a meditação, eu só não quero que você pense numa coisa, o que mestre? Você não vai pensar no macaco, você vai concentrar, mas não pensa no macaco não, tá bom? Tudo bem, ele foi e começou as suas concentrações, passa 1, 2, 10, 15, 20 dias e no final lá de algum tempo de tentativa de exercício de meditação, ele volta ao mestre, mas definitivamente eu não tenho jeito para meditar, por quê? Porque toda vez que eu me recolhia para meditar, eu pensava no macaco, porque no fundo ele não queria pensar no macaco para poder aprender a meditar, então ele estava negando para a mente exatamente esse negócio, você não pode pensar no macaco, você não pode pensar no macaco, você não pode pensar no macaco, e como a mente não aceita negação, ele vai ficar pensando no macaco o tempo todo, porque a mente, a nossa mente não aceita a negação, então por mais que ele tentasse negar em não pensar no macaco, mais ele pensava no macaco, se ele tirasse o pensamento e não negasse a questão da ordem do mestre de não pensar no macaco, ele faria a meditação, aí foi exatamente o que aconteceu, e o mestre falei, agora você realmente aprendeu a lição, a nossa mente não aceita a negação, não adianta você negar, eu tenho que meditar, você ninguém tem que meditar coisa nenhuma, isso é um processo que a gente vai naturalmente conquistando, eu tenho que fazer a concentração, você não vai conseguir concentrar, repito, tudo que você faz por obrigação não traz resultado, o que você deve fazer é de uma forma espontânea exatamente você trabalhar a disciplina da sua mente para você ir se habituando com isso, voltando a questão do pardo aqui, já foi aqui anotado por algumas amigas nossas aqui, percebeu que a coisa está acontecendo, aceite, reflita, decide e aja no sentido de você não negar, estou fazendo uma prece e na hora que eu estou fazendo a prece, eu estou tentando me conectar com as forças superiores e emitir coisas boas, vem pensamento negativo, vem pensamento não tem nada a ver com a prece que eu estou fazendo, pensamentos horríveis e a gente começa a reprimir o pensamento, é a negação do pensamento, a gente começa a reprimir jogando para os porões do subconsciente e ele não vai embora, ele fica cada vez mais lá no subsolo consciente porque ele volta com força e você fica brigando com o pensamento e você não consegue orar e não consegue também de alguma forma dar um novo significado ao pensamento negativo, repito, a mente não aceita a negação, aceite que o pensamento está ruim mesmo, aceite que está tendo essa dificuldade nesse momento para orar mesmo, mas ao mesmo tempo que você está sentindo dificuldade de orar por causa do pensamento, você vai conversando com o pensamento e dando um novo sentido do pensamento e você vai manter o foco da oração, mesmo conversando com o pensamento, bom, apesar de você estar querendo tomar conta eu vou continuar minha oração, então você não está reprimindo, mas eu não posso pensar coisa, pode, pode pensar coisa ruim durante a oração, claro que pode, tanto pode que pensa, só que tem que, ao invés de reprimir, você vai ressignificando, aí você aprende a orar, porque toda vez que ela vai bater a portinha para ela, na hora você está orando, que ele é sopa, meu irmão, agora eu estou orando, em algum momento você pode vir, você vai aos poucos ressignificando até o momento em que não teremos mais esse conflito durante uma meditação, durante uma concentração, o segredo é esse, é perceber, é aceitar, é refletir, buscar os mecanismos que você pode utilizar como a prece, a meditação, a respiração, o relaxamento, e existem várias técnicas importantes, e aos poucos você vai melhorar, isso não está do dia para a noite, a gente leva muitos, a gente leva muitos anos para conseguir essa disciplina mental, não é do dia para a noite que nós conseguimos isso, mas nós precisamos sabendo que isso é escalada de montanha, não se escala a montanha com facilidade, mas aos poucos nós vamos criando uma nova versão para a nossa realidade atual dessa atual encarnação, vamos dar um salto bom de evolução, sabe, porque é pelo esforço, não pela obrigação, pelo esforço, como diziam os espíritos, reconhecem o verdadeiro espírito e cristão pela sua transformação moral, e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas mais tendências, então é o esforço para o autodomínio, então se esforçando de uma forma paciente, de uma forma continuada, de uma forma perseverante, de uma forma disciplinada, impossível você não conquistar os objetivos, seus ideais de espiritualização, dentro dos princípios de causa e efeito, então, já que eu digo que causa e efeito não é uma lei punitiva, é uma lei a nosso favor e não contra nós, a mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude, contudo, não avançará sem auxílio, ninguém vive só, questão da colaboração, questão da cooperação, um, nós precisamos um do outro, é impossível, é impossível dizer, por exemplo, existem terapeutas, psicanistas, analistas, etc, que quando eles vão cuidar dos seus pacientes, dos seus clientes, nessa relação entre ele e o paciente, ele se coloca ali como autoridade, como aquele que é exatamente o dono da verdade, e o paciente se coloca como submisso para supostamente entrar em processo terapêutico com aquele que é a autoridade da terapia, esse processo dessas competências em que há uma soberania do chamado terapeuta sobre o paciente não dá certo, 99% não dá certo, o que que dá certo? nós somos seres humanos com experiência de vida diferente, com um modo de ver a vida e a visão de um mundo também diferente, então o terapeuta, qualquer bom terapeuta, o que que ele deve fazer? Se igualar, até porque nós somos iguais com o seu paciente, por mais atormentado que ele esteja, porque também é transitório os tormentos, é você tentar se igualar para que haja o que eu chamaria exatamente de uma competência compartilhada ou uma competência em processo durante o chamado settings terapêutico, o que que é isso? Eu tenho uma experiência de terapeuta e o terapeuta é aquele que acolhe e auxilia as pessoas a encontrar o caminho do autoacolhimento, mas o paciente também tem a sua própria história de vida, tem o seu próprio mundo, tem o seu próprio realidade de visão de mundo, tem o seu mapa cognitivo que ajuda muito ao terapeuta, então o terapeuta dentro da minha visão ele não se coloca acima do paciente, ele se coloca em condições de igualdade, até porque nós somos humanos e absolutamente a igualdade nos une como humanos que somos, e aí evidentemente fica mais fácil a interlocução, a conversa, as orientações e dentro dessa confiança que esse paciente vai adquirindo com um terapeuta que se coloca na condição de igual, num partilhamento, eu também tenho essa dificuldade, é assim que acontece, porque dá a impressão que o terapeuta ensina, dá a receita e ele mesmo não precisa da receita, não é assim que funciona, os analistas é assim, faz assim, tudo na teoria, na prática ele mesmo não faz, o terapeuta consciencial não faz isso, ele mostra também que tem a sua dificuldade, quais os caminhos que ele está encontrando para sair de dificuldade, para ajudar o paciente, é assim que funciona, num verdadeiro consultório de terapia dentro de um processo de despertamento consciencial, sem essa autoridade, a relação de autoridade de terapeuta e o paciente, não, nós somos iguais, nós vamos nos ajudar, você com a sua experiência, eu com a minha experiência, eu com a minha teoria, você com a sua experiência e aí nós trocamos as nossas informações, eu vou te dar algumas técnicas, essas técnicas, se você realmente for disciplinado, vai te ajudar a se planificar e assim vai, porque assim não fica aquela pretensão, eu sou o doutor, eu conheço muito e você aqui, e recebe inclusive para isso, num processo terapêutico, inclusive o processo terapêutico não é tão barato assim em determinados consultórios, mas essa relação de igualdade possível entre o terapeuta e também o paciente, os pretensos mortos precisam não parar os companheiros em estágio na matéria densa porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal, é da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudam os menos bons, os homens cooperando como espírito esclarecidos e benevolentes atraem simpatias preciosas para a vida espiritual e as entidades amigas auxiliando os reencarnados estarão construindo facilidades para o dia de amanhã quando de volta a lide terrestre, sim, sim, diz o Hilário, compreendo, agora eu entendi, exclamou aqui, entretanto, diz ainda o Hilário, colocando-me na situação da criatura do mundo vulgar, diz o Hilário para o Alonso, eu me lembro de que no mundo nós habituamos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que nos deparam, e o Alonso diz para ele, mas meu irmão, semelhante atitude decorre de uma antiga viciação mental no planeta, para a maior clareza do assunto, vamos lembrar a exemplificação de Jesus, aulas ensinando ao nosso irmão Hilário, Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes, aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito, olha só a importância disso, olha o que ele vai dizer aqui, preste atenção, porque dá a impressão, porque estão falando em colaboração, os espíritos estão dando alguns conselhos, não vai solucionar o problema de ninguém, vai dar algumas dicas, mas aí os espíritos não podem fazer pelos que estão pedindo o que eles têm que fazer, os pedintes, imagina, e ele vai mostrar exatamente isso com Jesus, Jesus auxiliou, mas Jesus não pôde, além do auxílio, tirar as pessoas das dificuldades das pessoas, senão seria tirar da própria pessoa oportunidade de crescimento, vejamos, Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta, Jesus não disse que agora eu vou ficar aqui no seu lugar, na sua casa, para você não ser mais corrupto, não, ele foi constrangido pelo exemplo de amor do próprio Cristo a ele próprio se corrigir, não foi Jesus que o obrigou a se corrigir, ele é que sentiu o impacto maravilhoso daquela vibração do nosso mestre Jesus, que ele próprio esteve a mais plena consciência que ele precisava se esforçar para entrar para o caminho do bem, não era Jesus que ia fazer essa caminhada para o caminho do bem, era ele, Zaqueu, que estava no mau caminho voltar para o bom caminho, Jesus não poderia fazer isso por ele, Jesus foi uma referência, Jesus foi aquele start, foi exatamente aquela alavanca para ele fazer isso, mas era o caminho dele, Jesus não pode caminhar por ele, é importante, porque tem muitos que querem trazer para si as dores dos outros, trazer as dores dos filhos, das filhas, dos irmãos, das mães, dos pais, que venham as dores deles para mim, não vai resolver o problema deles nem o seu, não é assim que nós trabalhamos dentro de um processo de cooperação ou de colaboração, é uma forma muito diferente disso, vou continuar, Maria Magdala, por exemplo, a Maria de Magdala, Magdala é a cidade, é chamada Maria Madalena, porque todos os que nasciam em Magdala eram os Madalenos, então era Maria Madalena da cidade de Magdala, também conhecida como cidade de Migdol, que recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no ar do combate da renovação interior, ou seja, a própria Madalena recebeu a atenção de Jesus, recebeu todo um carinho de Jesus, todo um processo energético de apoio moral, mas o caminho de sustentação, de transformação era dela, a lepra que ela contraiu era o trabalho dela, o processo de buscar o caminho do bem tanto quanto Lázaro era o caminho dela, Jesus não poderia olha, vem cá pegar ela tindo no braço e agora eu vou te levar pelo caminho do bem, não, ele apenas foi aquele estar, foi aquele elemento alavancador para que ela encontrasse nela as forças para ir para o caminho do bem, ela é que foi buscar o caminho do bem, Jesus foi a grande referência dela, como nós, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, mas ele não vai fazer por nós o que nós temos que fazer, por isso que os Espíritos não vão fazer por nós quando eu peço socorro para eles solucionar o meu problema, não, eles não vão solucionar o problema, eles vão ser de alguma forma alguma referência importante para eu encontrar o caminho da solução, é aí que eu vou crescer, não adianta eu pedir, jogar e terceirizar, vocês resolvam aí para mim meus problemas, eles não vão resolver, até porque feriria totalmente as leis de Deus, voltando ao Lázaro, aquele Lázaro da chamada ressurreição, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte, ele teve que morrer pela segunda vez, se ele tivesse morrido a primeira vez, ele não estava morto, estava uma catalepsia, mas Jesus chamou ele, ele voltou, que maravilha, aí voltou a vida, mas depois morreu, e aí? Isso é um símbolo, isso é simbólico, Jesus não tirou ele do túmulo para manter ele para a eternidade e até hoje encarnado não, isso ali tudo existe um simbolismo, um processo bastante forte, alavancador no simbólico para a nossa transformação, Paulo, o grande convertido de Damasco, foram 30, foram 3 décadas de extremo sofrimento, Paulo, Paulo, porque ele me persegue depois que ele aceitou o próprio Cristo, ele se transformou abraçando o trabalho, sabendo que não teria exatamente facilidade no seu trabalho, então ele foi distinguido pelo apelo pessoal às portas de Damasco, entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão, em outras palavras, Paulo não foi eximido dos sacrifícios, das renúncias, dos exemplos, do testemunho, ele aceitou o Cristo, ele sentiu o Cristo, ele visualizou o Cristo, ele teve toda a influência sob o ponto de vista das informações do Cristo através de Estevão, que foi o grande intermediário entre o Senhor Jesus e o próprio Paulo, e de repente, ele não ficou isento de perseguições, prisões e até mesmo a decapitação final, é assim que é a vida, então o que os Espíritos podem me auxiliar, eles não podem fazer por mim o que eu tenho que fazer, esse é o grande exemplo que o Al está dando para nós, nós devemos jogar para os Espíritos as coisas que eu tenho que resolver, até para eu crescer, eles não vão resolver por mim, eles vão me dar algumas dicas, vão me dar alguns conselhos, até me ajudando dentro da dificuldade que eu tenho de discernimento, qual o melhor caminho a seguir, eles podem dar algumas dicas, mas a caminhada é minha, eles só vão dar uma dica, eles apontam o caminho, mas a direção pode apontar, mas a caminhada é minha, eles não vão fazer isso por mim. segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas, eu volto a questão dos filhos, por exemplo, a gente não quer que os filhos sofram, não quer que os filhos passam, padeçam as vidas, mas são os sofrimentos, as dores, os padecimentos que nos fizeram crescer, que vão fazer os nossos filhos crescerem, como é que nós vamos querer tirar deles o instrumento de crescimento deles, e trazer para nós como pais, às vezes um movimento piegas demais, não tem nada a ver de amor, que as mães ou os pais acham que esse amor não é, embora seja muito instintivo, mas não é amor, isso aí pelo contrário, é um movimento egóico muito profundo, então aqui é o negócio, nós auxiliar podemos, são filhos, são parentes, então vamos auxiliar se nós tivermos capacidade, porque eu também não sou dono da verdade, dizer que a minha verdade, que eu sou um modelo para ele, faz o que eu faço que você vai se dar bem, não, não é assim, quem me dera, tem a capacidade de dar para os meus filhos, a receita, a receita que eu preciso, e eu acho que eu sou a receita perfeita, para dizer, esse é o melhor caminho para você, não, o caminho é deles, então dentro dessa realidade, o que eu estou querendo dizer, é que nós podemos auxiliar, nos casos, dando o exemplo dos filhos, mas a gente olha, o caminho é esse, mas nós não podemos caminhar por eles, e nem nos fazer trazer para nós, o que cabe a eles sofrerem também, ou passarem, sofrerem ou passarem pela dificuldade, seja ela qual seja, quantas mães entregaram seus filhos, aqueles que foram defiando nas UTIs, e ainda estão entregando hoje, nas UTIs do mundo, qual a diferença dessas mães, de cada um de nós, quantos pais estão entregando seus filhos, em outras guerras que existem por aí, como na Ucrânia, são desafios, não podemos trazer para nós, a experiência que eu disse, é individual, o que podemos fazer, é manter as mãos estendidas, em nome do amor, com energias boas, orando, e evidentemente, esperando a providência divina, o melhor para aquele ser, que foi criado por Deus, e tem por ele, todo o cuidado, muito maior do que, dos seus próprios, do que os próprios pais, isso significaria furtar o trabalho, que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição, ao aluno necessitado de luz, a essa altura, não longe de nós, uma simpática senhora, monologava em pensamento, meu filho, ela começando a chamar o filho dela, meu filho, meu filho, ela é encarnada, você não está morto, visite-me, por favor, isso lá no grupo mediúnico, venha, eu estou morrendo de saudade, eu estou morrendo com muita angústia de saudade, fale-me alguma coisa através da médium, para que eu possa entender, que eu estou com muita saudade de você, se tudo não está acabado, se realmente você está aí, aproxime-se da médium, comunique-se comigo, por favor, é impossível que você não tenha piedade de mim, que estou sofrendo a sua ausência, essas frases amargas dessa senhora, embora inarticulada, estava pensando isso, atingiam aqueles que estavam, o próprio André Luiz, se sentia atingido por esses pensamentos, qual se fosse arremessadas em um ambiente de uma voz abafadiça, leve rumor, retaguarda, feriu-nos a atenção, um rapaz, que é o filho dessa senhora, desencarnado, apresentou-se em lastimáveis condições, e avançou para a triste mulher, dominado por uma invencível atração, da boca amarfanhada, escorria a amargura, em forma de palavras comovedoras, mamãe, o espírito dizendo, mamãe, naquele desespero, gritava de joelhos, qual se for atormentada a criança, aconchegando-se-lhe, ao regaço, e dizia, não me abandone mamãe, não me abandone mamãe, o espírito, a mãe querendo que ele dê uma mensagem, e ele, por atração, chegou no centro lá, mergulhou na mãe, com aquele desespero todo, eu estou aqui mamãe, ouça, eu não morri, não morri, etc, é essa conversa, e pedindo perdão para a mãe, perdoe, eu sou um renegado, eu sou um náufrago, busquei a morte, quando eu deveria viver, para o seu carinho, agora sim, eu vejo o sofrimento de perto, e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha, que me aflige o coração, a velhinha, a matrona, não lhe via a figura agoniada, mas registrava a presença do seu filho, através de o que André Luiz chama de intraduzível ansiedade, a lhe apertar o peito, dois vigilantes espirituais aproximaram-se, arrebatando, tirando o moço do colo da mãe, e ladeado pelo mentor da casa, que se deu pressa em socorrer também a essa senhora, estava chorando muito, nós, segundo André Luiz, ouvimos clamar mentalmente, não será melhor segui-lo, morrer e descansar, pensou a mãe, será que eu não morrer logo para acompanhar meu filho? Meu filho, eu quero meu filho, ela continuou o pensamento, querendo o filho dela, Aulus aplicou o passe, e ela experimentou um alívio, segundo narra aqui o André Luiz, e disse o seguinte, vamos anotar o caso dessa pobre mãe, desesperada, desavorada, o filho suicidou-se há alguns meses, e ainda não consegue forrar-se a flagelação íntima em função do suicídio, e em sua devoção afetiva, a mãe reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante oposição do rapaz, constituir-lhe-ia exatamente um pavoroso martírio, não poderá desse modo recolher-lhe a palavra direta, entretanto ao contato do trabalho espiritual, que aqui se processa, ela, a mãe, incorporará energias novas, para o refazimento gradual, evidentemente, disse o Hilario, não terá ela resolvido o problema crucial, da sensibilidade ferida, no entanto, adquire forças para recuperar-se, e o Aulus, parabéns, Hilario, é isso mesmo, o Hilario compreendeu, é médico, sabe tudo, aliás, considerei a meu modo, a mediunidade de hoje, é na essência a profecia das religiões de todos os tempos, e o Aulus, isso é verdade, com a diferença de que a mediunidade, hoje, é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a maturidade do entendimento humano, à frente da própria vida, o fenômeno mediúnico, claro que não é novo, nova, é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências, jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais, o que ele está dizendo aqui em outras palavras, a mediunidade não é coisa de agora, não foi inventada por Allan Kardec, que a mediunidade sempre existiu na trajetória das civilizações, acontece que as religiões, sobretudo o sacerdócio de várias religiões, há muito certo, segundo palavras do Aulus aqui, através dessa espetacularização dos cultos externos, através de rituais que não levam a lugar absolutamente nenhum, a palavra que ele usa, mumificou de uma forma vil e indébita, esse corpo das revelações celestiais através da mediunidade, eu estou dizendo que a religião proibiu a mediunidade no seio da religião, você não fala com os espíritos, com os desencarnados, imagina um evangélico falar com o desencarnado, impossível, porque o sacerdócio que ligou, e que criou as várias matrizes, com várias denominações, da linha reformista a partir de Lutero, eles não dão espaço para a mediunidade, o catolicismo proibiu a mediunidade desde o quarto século, desde o concílio de Nicea, e outros concílios ocorreram, vários deles, dezenas deles, sempre proibindo a reencarnação e a comunicação com os mortos, então mumificaram-se exatamente, ou seja, morreram para a mediunidade, mataram a mediunidade, fecharam as portas da mediunidade em suas estruturas sacerdotais, e isso foi exatamente, infelizmente, como uma mumificação indébita, dessa possibilidade de corporificar as revelações espirituais para o ser humano, ou seja, para democratizar a imortalidade, o que isso representa? a ignorância absoluta dos religiosos sobre o que vai acontecer após a morte, morte que pode se comunicar com os vivos, e etc. Para alguns cristãos, um desencarnado se comunicar com o encarnado é obra do satanás, é obra do capeta, ah, mas como assim? Então tem bilhões de capetas, sim, o capeta tem a capacidade de assumir a personalidade de um ex-parente, ele tem essas fantasias, acreditando no céu beatífico, para aqueles que supostamente fazem bem aqui na terra, que bem que eles fazem na terra para merecer o tal céu teológico, e às vezes criaram vários céus, três céus, sete céus, onze céus, os muçulmanos falam em onze céus, criaram vários céus, com várias camadas, com várias dimensões, e a questão do inferno também, o inferno para essas religiões, para o mundo sacerdotal, é o destino daqueles que são herés, daqueles que não comprem exatamente os cânones, das suas doutrinas, o evangélico está destinado ao inferno, porque não é católico, o católico está destinado ao inferno, porque não é evangélico, e fica essa briga, é subconsentimento, porque são exatamente separações, desuniões, fechando-se as portas da imortalidade, as pessoas não estão, imagina, são bilhões de cristãos que não estão preparados para desencarnar, mas nem um milímetro, nem um milímetro não estão preparados, já não é tão simples você chegar no mundo espiritual e se adaptar rápido, imagina com ignorância, leia o livro Obreiros da Vida Eterna, acompanhando cinco desencarnações, doze espíritas, um católico, na verdade são três, um espiritualista, dois espíritas e mais um católico, que é o Calvalcante, que é um católico desencarnando, a dificuldade, e uma evangélica, que acabou tendo uma moratória, e nesse momento não desencarnou, segundo a obra, mas é interessante como é que é o processo da desencarnação, no livro Obreiros da Vida Eterna, Notadamente, o cristianismo que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas da fé, há muito tempo, como que se enquistou, enquistar é criar quistos, é criar tumores, a palavra é essa, há muito tempo, como que enquistou no superficialismo dos templos, das grandes catedrais, esse superficialismo que não prepara as pessoas para a vida futura, essa é a realidade do mundo de hoje, era preciso, pois libertar-lhes os princípios a benefício do mundo, que cientificamente hoje se banha no clarão de uma nova era, graça, a partir do meado do século XIX, a uma nova revelação, consubstanciada através de mensagens, que abrem para nós toda uma perspectiva de uma visão muito mais correta de nossa vida futura, e a mediunidade com certeza é o ponto mais importante para que essas revelações, que nos trazem a certeza da reencarnação, possibilite o nosso mundo mental, que eu falei lá no início, ampliar-se, e nessa expansão, e nessa também ascensão, ou seja, projetarmos para verticalizar a nossa consciência, buscando o Criador, nós nos prepararmos melhor para a realidade da vida após a morte, e aí evidentemente é o que ele está dizendo, a mediunidade foi massacrada, a mediunidade foi totalmente vilipendiada, os espíritos se comunicar com os encarnados, é uma heresia para essas religiões ditas cristãs, quando o próprio Cristo santificou a mediunidade, ele consagrou exatamente a possibilidade de dois mortos se comunicar através dele, para os três apóstolos discípulos dele no Monte Tabor, ele próprio sancionou, na realidade ele revogou a proibição de Moisés, utilizando o próprio Moisés, que proibiu a evocação dos mortos, ele, Moisés, morto pelo menos 1250 anos, nesse momento, lá da transfiguração no Tabor, o próprio Moisés se apresentou e conversou com os três discípulos, depois veio Elias e conversou, aí é exatamente o intercâmbio entre os amados mortos e os vivos, através do próprio Cristo, ele consagrando, chancelando, ele revogando a proibição da evocação dos mortos, com o próprio proibidor, aquele legislador que foi o Moisés, só que nós fugimos de Jesus, matamos Jesus, crucificamos Jesus e depois matamos Jesus várias vezes, e Jesus veio trazer a notícia da imortalidade, da certeza de vida pós-morte, tanto é que três dias depois ele se reapareceu em espírito, embora materializado, para mostrar de que ele venceu a morte, e o Espiritismo tem essa proposta como um consolador prometido, do qual ele prometeu, ele enviaria um outro, não é ele, ele enviaria outro consolador, que explicaria para nós todas essas coisas, ficaria conosco para sempre, inclusive sob o aspecto das informações científicas, que ele não conseguiu para falar de reencarnação cientificamente com Nicodemo, que era um doutor da lei, o Espiritismo é isso, eu fiz uma digressãozinha aqui, eu vou dar sequência na próxima, hoje, na quarta, no próximo sábado, a fim de darmos ainda as nossas refletidas aqui, com André Luiz, com Hilário, com Maulos, com esses grandes espíritos, para começar a encontrar um caminho de segurança, nós que estamos aprendendo quando eu tenho espírito, uma certeza de imortalidade, começar a fazer um investimento inteligente em nossa existência atual, para dar esse salto de qualidade, desencarnarmos bem, desencarnarmos preparados, desencarnarmos para estarmos apetrechados, para continuar o trabalho, ou achamos que nós vamos desencarnar, ir para nosso lar e ficar sem fazer nada, frequentando o campo da música, o campo das águas, não, existe até aqueles que fazem isso, vão para lá para descansar, e não fazem nada, e acabam se dando mal, não adquirindo as chamadas bônus óbvios, o problema dele, nós somos convidados a manter o trabalho para a eternidade, porque se Deus trabalha até hoje, quem somos nós? Ele o Criador que trabalha até hoje, nós criaturas não podemos pensar em parar de trabalhar, podemos até descansar, em algum momento para refazer, mas o trabalho é para sempre, ficamos por aqui, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela paciência, de estar realmente ouvindo algumas ilações bem pessoais, eu leio e faço algumas reflexões daquilo que eu tenho como informações extras, mas sempre com o objetivo de trazer um pouco de luz na nossa ignorância, e alguma coisa eu já tenho realmente como boas informações para a minha vida, então se serve para mim, serve para qualquer pessoa, um grande abraço, um grande abraço para vocês todos, obrigado, muita paz, gratidão também, Alice, Lazzarine, Erlen, Pauletti, aqueles que nos acompanharam aqui, Kátia, muitíssimo obrigado por tudo, e vamos lá, sabe o que vem dar sequência a essas reflexões, essas conversas maravilhosas aí, entre, nesse caso, Hilaro, Aulas, Aulas é um cientista, Boa noite para vocês, um grande abraço.